Música 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 Aí a gente tem dada aqui que a gente... A gente tem uma pessoa que vive aqui. Como isso fica agora? Uma pessoa que não o leva aqui no peixe da vida. A gente tem uma pessoa que vive aqui no peixe. A gente tem um grande perforo, Aí a gente tem um grande perforo, Não, 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 não. Quase mude a lhe chava na mimar. Quase kubanete iman nisho o rapioso. Quase kubida dafta kintuim kubuti iman. Ejia mungina wa sivase mude a lhe chava na mimar. Vase musa atinam. Vase musa atinamu doba motuwele musa atinam. Kukang nisho munganifun. Kukang nisho munganifun. Kukapamamisho munganifun. Swishamato. Obrigado. Aplausos Ele tudo foi ele, ele não vai lá. Ele tudo foi ele. Ele não vai lá. Eu vou deixar ele. Iie, amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aleluia! 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 Pois menina. Aleluia! Aleluia! Uma biografia, uma biografia. Amém. 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 Cita imuoni waty branawy Acar zenia rai rei ca Aka mínma rai rei ca Acar viimia rai rei ca Apomo rai rei ca Outgraqimia te vi économo nada indi com raima rei ca Boa moutu Música e os mecanistas são tão pequenas, são fi por alguma coisa no docko. Como eu estou com os professores, eng Мне demas foramorestas. 았어 sua vez que consiste que fazer sobre a imiciar os meus filhos nem tires__o expressam Temo alunكان para além de desenvolver com diversidade gelado Diz como o de um prazer Que takiej artesano é備vido Que essa sogra fará Que isso a gente fará Que isso a gente fará a gente não tem nada me vira a gente ai umu de chuta a gente não tem nada e a gente não tem nada o povo a gente não tem nada amém Amém. A mimarêvam, alô, um bom hetar. Moranize voam abrigir em vás. Mãe, xime, ruim, voam abrigir em vás. Amém. A mítem gerêsim, amurem, astávajmovam gore, o píde, 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 o píde. Mãe, xime. Mík, xime, xime. Hallelujah. Mík, bíde, o píde, o píde, o píde, o píde, o píde, joie. Hallelujah. Amém. 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 O que você não conhece? O que você não conhece? Nossa Senhora, ela só fala sobre isso A gente não faz isso, porque não vem nada Porque a gente já sabe que não tem muitos objetos A gente que não conheceu há outros objetos A gente não conhece A gente que não conhece eles A gente não conhece eles A gente quer falar eles A origem de Deus O que você faz é que você faz Então, isso é que se trata Se você faz com a igreja E se você faz com a igreja A igreja significa que essa igreja Nossa igreja A igreja nos últimos dias A igreja nos últimos dias A igreja nos últimos dias Vamos ver Amém. o acabam , agora o acabam, agora o acabam, agora o acabam , agora tanpaque lacoweira, agora o Alhubra , agora o acabam feito pela quadra, agora o acabam feito por Zoo e � internships para diluvar e executa pra cá , agora o técnico , agora o мало fr aidera é aER almordão , set thou 1. Tetojunta o apoio , chega menos, agora o chico , aceita Amém. Aplausos 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 O que é isso? E aí? Dê o seu avôca? Dê o avôca? Dê o avôca? Oh, é o desempatelado? Eu não tinha roto, não tinha esperado. Não mudando. Se você faz a vida enquanto ele está experimentando? A vida funciona? Sim. Uma única coisa que você faz. Quem já faz? É o que eu faço com a minha família. Eu não tenho nada. A minha família, quando eu tenho cuidado com a minha família, você não tem problema com o meu nome, mas o meu nome é de mim. Eu não tenho nada. Eu vou falar com o meu sangue de ela. Nós não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a carne aqui. Eu não tenho sorte de paparem a família novo. Aqui ainda não é mais significado? Agora está visita a essas coisas. Se você só tem que esperar com o que vai, não? Agora está a sua mãe. Agora está como um paciente de morrer, mas a sua mãe pode virmos tudo assim. É que agora está a minha mãe. Essa é a sua mãe. Essa é a sua mãe. Essa é a sua mãe. Não disse nada em todos. Não diz que não. Mas o que você não tem? Vem sebe. Eu estou com o meu cara de pê-a-bo-ra. Eu estou com o cara de pê-a-bo-ra. Eu não. Eu não estou com o cara de pê-a-bo-ra. Eu não estou com o cara de rapaz. Eu não estou com o cara de pê-a-bo-ra. Nós estamos com o cara de... Então eu não estou com o cara de política esquerda. Eu não estou com o cara de bölagem. Eu entendo muito porque não está fará. Como eu estava com o cara de pê-a-bo-ra. Como você está com Eu estou com o cara desohema. Hum, uva. Hum, uva. Cámosa, Gus, que é um cão lá. Sabe a quem é o que vai, não vai ver se tornando, não vai ver se tornando. Você tem que menos te tornando. Não vai ver, não vai ver. Isso significa que todos os cão lá. Você chega a dar uma vida ou se faz com ele ou se faz com ele. Eu digo que ele não faz com ele, se tiver com ele. Isso significa que eles estão fazendo isso. Falei, Falei, Falei! É chave-se aí? Bem-vindo a direita. O que está aqui é o que eles têm aqui? E quer dizer? Bem-vindo a direita. É que quer dizer? Você quer dizer o que está com o que está aqui dentro de vocês. O que está com a palavra de pessoas. Você quer dizer que você está usando o que Deus está fazendo isso. E aí Matiado, Matiado O meu coração está na vida 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 E você me ensinar a você E isso é melhor Mas vamos para você Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Aleluia! Você é um grande Fú-fú-de-o Ano da A doida A doida A doida A doida Fumai A doida A doida A doida A doida A doida Aleluia! Ele é um grande Mentira Ele é um grande tira É isso aí. o que a pessoa faz? Se não derramenta, não estou nega de verdade não estou ouvindo o que quer dizer para eu não morrer. Eu não saio com o que eu não morrer e não morrer a casa. Não é o que eu não 용 Esbeto? O que eu tenho é o que euski? A gente não vai me arrepender o que é que eu tenho? Ou eu o que eu tenho? Eu? O que eu tenho tido? na casa da minha vida e na casa da minha casa as que estás responsável �� какие-as que falam como eu não me lhe falo sempre logo sim a casa própria mas como eu tenho no lado para mim, a casa piora é uma coisa que eu lhe eu não tenho que dizer eu não tenho que dar pra sear das que eu não ia eu não quero falar A gente vai falar em você. Se você não, não vai falar. É, nós vamos responder a você. O que esses aí estão dizendo? E eu só vou falar, quando você vai fazer isso, quando você vai fazer isso, quando você vai fazer isso? Não vai dizer assim e agora vai falar, não vai fazer isso, não vai fazer isso! Aleluia! Porque você tem que fazer isso, porque você tem que ir embora, Minha Luz é prazer e daquilo de Jacko Wanchu, um show de Manak Missy da Giaez Ustena Pintele la música na fazenda Globo Mas tem tantas coro na música na fazenda A CIDADE NO BRASIL 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 O Maranhão, o Maranhão, o Distinte é bonito, o Nauveste, que dá praia de ser no Marro, que o problema é mais que não diz mais.